Diga-me, você está morrendo? Você vai! Um DLC fantástico do Bizarro, é o Mundo Bizarro, tem um nome esse DLC que eu não lembro, como é que era? Bizarro, não sei. Bom, tem um nível extra e alguns personagens com personagens bizarros, lado bizarro dos personagens. Os lados bizarro, o lado bizarro dos personagens. Vamos lá para o modo história, eu ainda não joguei, vou jogar pela primeira vez aqui com vocês. Se eu tenho certeza, lógico que eu tenho lá, que é o correio. Eu sou bizarro, bizarro herói, ajudar Superman. Superman dizer que bizarro vai ganhar um planeta só para ele, bem longe das outras pessoas. Ele dizer que não ajudar, ajudar? Bizarro não entender, mas odiar planeta novo e fazer cidade para viver em Roctópolis. Agora, homem muito bom quer destruir Roctópolis, tomar energia do planeta. Bizarro fica feliz com cidade em perigo. Então bizarro roubar arma replicadora do LexCorp e fazer própria liga de amigos. Bizarro, Bizarra, Cizarro e Verdezarro. Separados, nós lutar contra Darkseid, salvar planeta. Liga bizarro, recuar! Certo, essa é a liga bizarro e esse é o planeta quadrado do bizarro. Liga bizarro não vai ajudar devagar! Olha aí, que legal! Bom, a gente tem aqui um super-homem bizarro. Ele voa bizarramente. Uau, que fantástico! Ele tem um bafo de fogo. Caraca, que legal! E ele dá uns morros aqui bem atrapalhado. É o super-homem, né? E aí a gente tem o Bizarro. Olha lá em cima a fotinha dele ali, toda louca. Meio atormentadão, olha lá. Ele tem um bumerangue, bate um bumerangue bizarro. Que legal, os poderes. Esse aqui é o Verdezarro, que é o Lanterna Verde, né? Só que é a versão do Guy, não sei das quantas. É um outro Lanterna Verde, né? Que louco, velho. Ele tá atormentado mesmo, olha lá. E ele tem os poderes do Lanterna Verde. Ele manda ratos ali, ratinhos. Ratinhos. É a liga bizarra. E quem mais que tem? A mulher bizarra? A bizarra, é. Que massa. E também tem o Ciborgue, ele tem um negócio de acorda atrás. E faz um barulho esquisito quando ele anda, olha. Que louco, meu. Da hora, a liga bizarra. Ele tem um raio aqui, parece que congela, é isso? Um raio congelante. Pô, legal. Muito bem, vamos que vamos então. Vamos com o personagem principal aqui, que é o Bizarrésimo. Será que tem alguém que pode cavar aqui? Acho que o Lanterna, né? Ah, mas aqui não é pra cavar aqui, é pra entrar aqui, eu preciso do Solomon. Vamos lá, vamos seguir aqui. Bom, primeira vez que eu tô jogando esse nível aqui com vocês. Cadê? Será que o Bizarro consegue girar aqui? Não consegue, né Moisés? Mas o que que tem ali? Deve ser um minikit. Vamos lá, o Darkseid tá querendo destruir o planeta do Bizarro. Então o Bizarro fez uma liga bizarra pra ajudar ele. Boa ideia, hein? Pô, e aí? Aqui também deve ser alguma coisa de minikit. Posso voar pra cá. É mesmo porque aqui eu não vou conseguir passar, né? Eu preciso libertar essas estatuazinhas, né? O que tá mostrando ali. Vamos ver aqui no hint aqui o que que diz. Bizarro, tenho batirangues explosivos que podem destruir objetos Lego, prata. Tá bom. Os poderes são todos misturados, né? Não tem nada muito a ver com nada, assim. Vamos lá. Construir aqui vai ter alguma coisa pra gente construir. Vamos colocar as pessoas de volta no chão. Voltar no chão. Volta no chão. Volta. Ó, tô voando. Está voando. Boa. Nós fazemos uma equipe terrível. Eita, nós. Eles não heróis. Liga bizarro lutar pra fazer Superman com vergonha de nós. O bizarro é todo louco, né? Vamos lá, bizarro. Porrada neles. Olha, 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 olha. Bah! Hehehe. Que legal. Vamos lá de personagem. Quero ver todos. Aqui tem um minikit. Lembrando que esse minikit não conta pra contagem oficial, né? Mas só aí tem 10 pra gente pegar. Também vai ter a Dawn West em perigo, tudo. Beleza, depois você pode vir fazendo o modo jogo livre e pegar tudo aí. Certo, vamos achar as próximas pessoas aqui pra salvar. Vai, lanterna. Que isso? Muito, muito fácil. Essa liga aqui é melhor do que a liga normal. O que é o bizarro precisar de você, bizarro? Você é o pior detetive do mundo. Calma lá, o pior detetive do mundo. Ele fala português em Portugal. O pior detetive do mundo. Vai, vai, vai. Tadinho deles. Eles estão muito transtornados, os personagens. Ele deu um golpe de ursinho de pelúcia, velho. Que demais. Nossa, muito bom esse DLC. Certo. Quem é que vai ter? Acho que é o super-homem, né? Que tem o poder de... O super-homem não, bizarro. Ele vai ter o poder de soltar um bafo de fogo aqui. Boa. Vamos trocar, vamos trocar de personagem. Ah, mas os outros personagens estão destruindo muito. Muito rápido, tá ligado? Não tá dando nem chance pra mim. Vamos lá, liga, bizarro. Esse palquinho aqui é pra quem, hein? Isso parecer trabalho para poderes brilhantes. Poderes brilhantes. Camigou. Aê. Boa. Pessoas salvas. Pessoas de Rocktropolis livres. Salvarmos as pessoas de Rocktropolis. Olha o Adam West aí. Ah, ele fez tipo um planetinha. Pra quem já viu a série animada do super-homem, tem esse planetinha aí do bizarro. Porque o bizarro, ele é, na verdade, um clone que deu errado do super-homem, né? Então, ele fica por aí. Por metrópoles, ele ficava destruindo tudo. Então, o super-homem deu um planetinha. Pra ele poder brincar de ser super-homem. Acho que eu tenho que construir alguma coisa aqui. Ah, aqui, ó. Caraca, esse dele, cê tá muito bom. Eita, olha a burrice. Engraçado, não é o seu monstro? Seu monstro, hein? Caraca, eu quero dar uma porrada com o ciborgue aqui pra ver se ele tem alguma interação mega-hits. Pô, o mais legal é que você pode jogar com esses personagens, né? Se você pegar o DLC. Você pode jogar com eles no modo livre, tranquilo aí. Nas fases. Ó, o telefone tocou bem na hora. E o telefone com toque é aquilo, né? Ele não para de tocar, né? Só quando cê vai atender. Aí cê vai atender e ele para de tocar. Fica aí com esse barulho de telefone ao fundo. Maravilhoso. Eu vou continuar jogando aqui, não vou atender, não. Olha lá, ursinha. Esse lanterna verde é bem legal. É o lanterna verde mais zoeirão, assim. Liga bizarro agora ter bizarro móvel. Liga bizarro móvel, vambora. Oh, bizarro móvel não durar muito. Bizarro móvel não durar muito. Aqui tem uma parada para o Brainy, aqui abri. Provavelmente é um minikit. E aqui as últimas pessoas para salvar. Um laser grande que machuca. Liga bizarro, precisa ser bem descuidado. Vai, bizarro. Oh, laser. Oh, oh, oh. Oh. Não, é só um trabalho para a mulher maravilha bizarra. E aí? E aí, mano? Boa. Vamos voltar aqui. E salvar as últimas pessoas do planeta aqui. É tudo de mentirinha, né? As pessoinhas, as cidadezinhas. Bem legal. Ah, parece um minion, um aspirador. Nós mostrar para eles. Liga bizarro, salvar Rocktropolis. Yeeey. Beleza, Chris. Salvamos Rocktropolis. Justo quando nós pensar que vencer, Superman e seus amigos aparecerem e nos ajudar. Juntos, pior dos amigos. Darkseid não mostrar garra de novo. Bizarro estar ingrato pela ajuda. Rocktropolis, em segura de novo. E aí? Esse foi o DLC do Bizarro. A fase. Nos próximos vídeos eu mostro para vocês os personagens. Deve ter mais coisa, além desses quatro aí. Quatro ou cinco personagens, né? Acredito que tenha mais algumas bizarrices aí. Eu mostro os personagens em detalhes dessa DLC do Mundo Bizarro. Pô, achei bem legal. Primeira vez que eu jogo aí. Vocês acompanharam a primeira jogatina. Até que eu me saí bem, né? Me saí bem. Foi divertido. Foi legal. Comenta aí o que você achou. Aqui nos próximos vídeos do Atari. Eu voltarei com mais coisas aí do LEGO Batman 3. Coisa que não acaba mais. Coisa infinita. Infinitas coisas. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho